o nome chama quem é nome dele chama quem é nome dele Enzo Viviane Jaqueline Viviane não teu nome Chica não vou esquecer o nome e da Viviane a Viviane o que ele dá Jaqueline o tempo que eu vou gravar escreve o filho da te gravar escreve eu vou me levantar e poder colocar a mãe eu vou abençoar não chorir oh coisa pai princesa princesa levanta tem muita gente que te ama eu mando te dizer que vai acontecer eu mando te falar que tudo vai passar lembrar onde que você tinha que você tá aqui lembrar onde que você tinha que você tá aqui tá aqui não é desistir estar aqui não é desistir estar aqui mando te me lama e eu vou me levantar e poder colocar a mãe eu vou abençoar não chorir não chorir não chorir não chorir não chorir lembra canção amor amor es isso amanhã vai lá vá lá vá o vá um vai 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 cumprimentar vá vai 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 desce desde que vai 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 na vou vai vai aye vai cumprimenta vai vai ai É isso aí? Tá vendo? você quer que eu fale? você quer que eu fale? eu sei que eu fale para te cantar ainda eu mando te dizer que vai a contar eu mando te falar que tudo vai passar lembrar onde você está só que você está aqui lembrar onde você está só que você está aqui ai não para onde cantar só cantar e só cantar não 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 vai ver depois vai ver depois vai ver depois não vai ver depois vamos dançar vamos dançar vamos dançar vamos dançar vamos dançar vamos dançar esse vídeo vai vir me agradecer ainda vai então vem pequeno vem vem corre vai 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 cumprimentar vai 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 cumprimentar vai não fugir isso vai vai cumprimenta vai isso vai Vem, cumprimentos Cuidado de perna Cuidado de perna Cuidado, cuidado, olha Pela, olha, vem aí Já, 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 já Já, já, já Não, saiu bem Não, saiu bem, saiu bem Agora é, conta Pela? Pela, deixa Não, não conta mais Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu gostei de gravar Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Agora vamos fazer, né? Ou não? Vamos Vem Vem, ô pequeno, vem Vem, vem, vamos, vamos Deixa o outro, deixa o outro, vamos Vem 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 Vem, se paga na cama Se paga na cama Vamo Se paga na cama Vamo Vamo Agora começam a fazer Vamo Senta aí Não, é fácil, vamos Depois vamos mostrar Não, não quero Depois vai já Já, pessoal O ano é o comum Mais velho, então que orienta essas crianças Tchau